O Evangelho de João, capítulo 20 O túmulo vazio Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou, Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu, Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segure, pois ainda não subi para o meu pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, Eu vi o Senhor! E contou o que Jesus lhe tinha dito. Ezequiel capítulo 5 Ezequiel corta o cabelo Deus disse, Homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em três partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali uma terça parte desses cabelos e pelos. Depois ande em volta da cidade e vá picando outra terça parte com a espada. Jogue a última terça parte para o ar e o vento a levará. Aí eu a atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelo e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá deles se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus disse, Olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês não obedeceram as minhas leis nem guardaram os meus mandamentos e, por isso, têm causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso, eu, o Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei no lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo o que é mau e sujo e, por isso, juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. Uma terça parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade. Outra terça parte será morta por espadas fora da cidade. E a outra terça parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas essas coisas porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada e, por isso, as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas, olharão para vocês com nojo e zombarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas pontudas mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos e peste, violência e guerra para matarem vocês. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6 Deus condena a adoração de ídolos. O Senhor Deus falou comigo assim, Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel. Espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Os seus altares de incenso serão arrebentados e tudo o que fizerem desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei porque o seu coração infiel me abandonou e em vez de me adorarem eles preferiram adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à tua. Os pecados de Israel. O Senhor Deus disse, Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles. Desde o deserto, no sul, até a cidade de Ribla, no norte, eu farei com que a sua terra fique abandonada e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. O fim está próximo. O Senhor Deus falou comigo assim, Homem mortal, é isto o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram, porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto. Cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte, a violência, o orgulho cresce, a violência aumenta e há um castigo para a maldade do povo. Tudo o que é deles desaparecerá. A sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Castigo para o povo de Israel Há luta nas ruas e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas dos vales, fugirão para as montanhas e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupa feita de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo porque, quando Deus ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer aos seus desejos ou encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levaram a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém, as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão toda a sua riqueza e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém, não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor.